Um anime de Dragon Ball está prestes a ser anunciado pra gente Será que vai ser a volta de Dragon Ball Super? Finalmente? Ou será que vai ser esse novo web anime? Que é quase um remake de Dragon Ball GT que tá todo mundo falando Eu resolvi tirar uma semana sabática de descanso, né? Fui viajar lá pra minha terra natal E um monte de coisa aconteceu Mas sim, justamente na semana que eu tiro pra dar um descanso Tem novo anime de Dragon Ball vindo aí O Gojo foi jogar no Vasco E a série live action de One Piece foi renovada pra uma segunda temporada Foi anunciado oficialmente que na Comic Con agora, do mês que vem, lá em Nova York Vai ter um painel de Dragon Ball Onde eles vão soltar um teaser misterioso Eles ainda não revelaram o que é esse teaser Se é do jogo, se é do anime A gente sabe que vai ter um teaser É isso que a gente sabe E aí pronto, né? Já começaram as teorias de que Dragon Ball Super vai voltar Que o anime vai voltar Eles vão adaptar a saga Moro Que eles vão adaptar o filme do Broly pro anime Igual fizeram com todos os filmes de Dragon Ball O anime Best News agora tem conteúdo pra mais três anos Falando que Dragon Ball vai voltar toda semana, né? Mas até aí tá tudo bem Tá tudo nos conformes Porém vazou algumas informações Bem entre aspas De que esse teaser Seria daquele web anime Que tá todo mundo falando desde o ano passado Só que agora surgiram mais coisas sobre esse tal web anime Até mesmo o enredo dessa história E como ela vai acontecer O Goku e o Kaioshin Voltariam a ser crianças Devido a magia de um demônio E o nome desse novo anime Seria Dragon Ball Magic E uma nova história de Dragon Ball Com esses dois personagens Seria contada E se passaria Depois do final da saga Boo Mas antes do final do Z Que a gente viu lá, né? Do Goku lá Lutando contra o Ubi Se passaria entre esse espaço de tempo Então a gente não sabe ao certo Onde na história do Super Tudo isso vai se encaixar Mas o que temos de informação Até aqui é isso Pode ser que chegue lá no dia 12 Mês que vem E não seja nada disso Seja um trailer do Budokai Tekashi 4 Que até agora só teve um teaserzinho pequeno Pode ser que seja Um teaser anunciando uma nova saga do mangá Após o arco do Super Hero Ou pode ser até mesmo Que um novo filme de Dragon Ball Esteja vindo bem Eu não sou muito de acreditar em rumores Que falam por aí Só que quem vazou essas informações Sobre esse web anime de Dragon Ball Foi o mesmo cara Que já havia vazado informações lá atrás Sobre o filme do Super Hero E ele acertou muita coisa Ou seja Existe uma boa chance Desse tal Dragon Ball Magic ser real E aí vamos lá Se a história realmente for essa O Goku voltando a ser criança Isso é claramente um reaproveitamento Da ideia lá do Dragon Ball GT Só que aqui ao invés do Goku Voltando a ser uma criança Devido a um desejo acidental Do Pilaf Ele voltaria a ser criança Graças a uma magia de um demônio Que a gente não sabe qual demônio que é E junto com ele Voltaria a ser criança também O Kaioshin O Shin lá O Neymar A premissa de tudo isso Do Goku voltando a ser criança É a mesma do GT A desculpa é a mesma O Goku tá muito forte E pra gente não precisar Enfiar vilão muito forte O tempo todo Vamos diminuir ele Vamos nerfar ele Pra sua versão de criança Assim os vilões Não precisam ser Tão grandiosos assim E o Goku também não precisa Ficar tão mais poderoso Pra enfrentar eles Vamos dar uma diminuída No sarrafo Basicamente o que tentaram Fazer lá no GT Acabou não dando certo Eles tiveram que dar Uma nova transformação Pro Goku Os vilões tiveram Que vêm mais fortes Na teoria Era pro Goku ficar mais fraco E a história se desenvolver Melhor com isso Mas no final Virou Dragon Ball Como Dragon Ball sempre é O Goku ficando cada vez mais forte Vilões cada vez mais fortes Aparecendo Então a premissa aqui Vai ser a mesma Daquela inicial do GT O Goku ficando criança Mas agora a gente tem Novos elementos A gente tem o Kaioshin Participando da história E a gente tem também Esse novo demônio aí Que vai causar tudo isso Que vai fazer essa magia aí E transformar eles em criança Quem que é esse demônio? A gente não sabe ainda Muita gente tá falando Que talvez seja um demônio Lá do reino Makai O reino Makai Que é muito explorado No Dragon Ball Heroes Mas que na história Cronológica de Dragon Ball A única coisa que a gente tem Sobre o reino Makai É o Daburá Que era o rei Desse reino Lá antes do Babidi chegar E passar uma olha nele Como é amigo? A grande dúvida mesmo De tudo isso é Onde cronologicamente Essa história Vai se passar E se ela vai ser canônica Se não vai ser só Mais um especialzinho ali Pra preencher a linguiça E ganhar dinheiro Além disso O Kaioshin estando envolvido É bem interessante Pois como a gente sabe Ele tem esse envolvimento Com o Bills De que se ele morrer O Bills morre também Particularmente Eu acho esse detalhe De Dragon Ball A bela de uma bosta Ninguém perguntou O que você acha Acho ridículo Ter uma ligação do Bills Com o Kaioshin Que se um morrer O outro morre também Cara Eu acho isso muito paia Porque o Kaioshin É muito mais fraco Do que o Bills Tá ligado? Então tipo Qualquer bostinha que acontecia ali Ele pode morrer a qualquer momento Não existe nenhum sistema De proteção do Bills Pra um cara Que se morrer Ele morre também Cara O Kaioshin ficou em perigo Várias vezes lá na saga Bull Várias vezes O Kaioshin morre ali E o Bills tinha morrido Meu cu Não passa Nem uma filepa de vento Meu parceiro Meu parceiro Assim Eu acho Paia Essa decisão De Dragon Ball Super Essa decisão do Akira De criar essa ligação Entre os dois Mas nesse web anime Se o Kaioshin For participar Vai ser interessante A gente ver Como que vai acontecer isso Se o Kaioshin Vai de fato Entrar na história Vai lutar Vai participar das lutas Ou se o Goku vai ficar Tentando proteger ele O tempo inteiro Afim de evitar Que ele e o Bills Vão de base Porém esse rumor Todo de Dragon Ball Magic Que vai ser um web anime Uma nova história e tal Ele acaba ficando Mais difícil de acreditar Quando a Toei publica Isso daí Na conta oficial Do Twitter Olha só Eles publicam uma imagem De Dragon Ball Super E escrevem Nos veremos em breve Ou seja Meus amigos Isso é um indício Muito forte De que talvez Seja Dragon Ball Super Que vai voltar Mas por enquanto O que temos de informação É isso Vai ter um teaser No dia 12 A gente tem esses vazamentos Que foram liberados Por um cara Que já acertou Muita coisa antes E a gente tem esse tweet Da Toei aí Que a gente pode interpretar Que vai ser O retorno de Dragon Ball Super Mas nada confirmado também Vamos esperar dia 12 Que quando sair o teaser Eu vou trazer aqui no canal Talvez eu faça um vídeo Até reagindo a esse teaser Agora eu vou ler um comentário Do último vídeo Vou começar a fazer isso Com mais frequência Todo vídeo No final dele Eu vou pegar um comentário Do vídeo anterior E vou responder ele aqui No final do vídeo Nesse caso Eu não vou pegar Exatamente do vídeo passado Eu vou pegar De alguns vídeos atrás É porque é um comentário Muito importante Eu queria debater um pouco Sobre ele aqui Mas no geral Eu vou pegar sempre Do vídeo anterior Nesse vídeo aí A curiosidade sobre os jogos De Dragon Ball Z Tem uma parte ali Que eu falo Que o Majibuku dele apanha Ele fica com essa skin Danificada aí E parece a pele humana Do Gohan Muita gente nos comentários Falou que aquilo Não é a pele humana E sim um pedaço Do kimono rasgado E caído Basicamente ele rasgou assim E caiu pra trás E eu temei Temei nos comentários Teve várias pessoas Falando isso Que não era a pele do Gohan Que era um pedaço Do pano Um pedaço do kimono Teve um comentário lá Que ele teve mais de 60 respostas Embaixo Inclusive eu vou debatendo ali Que os caras Não é o kimono É a pele humana Que tá errado Teve até xingamento Lá nos comentários Mas devido a tantos comentários Falando que aquilo ali Não era a pele do Gohan Não era a pele humana Na skin do Majibuku Eu fui olhar Olhei Olhei e observei a imagem Fui no anime Assisti as lutas Do Bu Gohan Contra o Vegito Assisti algumas lutas Do Goku e do Gohan Com essa skin Depois de ter apanhado bastante E depois de observar Muito Eu tenho que admitir Que sim Faz sentido o que vocês falaram Aquilo ali É realmente um pedaço Do pano rasgado E caído Porém Em minha defesa No anime Quando isso acontece Quando aquela danificação Da skin acontece Se você pegar o pedaço Do pano que tá caído E você levantar ele Ele encaixa no buraco Coisa que não acontece Nessa imagem do jogo Se você pegar esse pedaço Do pano que tá rasgado E levantar Ele não encaixa no buraco de cima Ele não encaixa no buraco ali Que era pra encaixar Porque se ele é um pano Que tá rasgado e caiu Se você levantar ele deveria encaixar ali Não, ele tá muito mais comprido Do que o próprio buraco Que tá em cima E isso acabou me confundindo Confundindo muita gente Que aquilo ali era realmente Um erro na skin Que aquilo ali era a pele humana Porque se tivesse exatamente O mesmo tamanho O mesmo formato Do buraco que tá em cima Eu acho que eu nem teria coditado A possibilidade de que ele Ia ser uma pele humana Mas como ele tava muito maior Ele não encaixa no buraco de cima Me fez pensar Que era uma pele humana Tá? Então assim De fato É um pedaço do kimono Que rasgou Um pedaço da roupa Que rasgou e caiu, né? Mas enfim Teimei com a galera Fui teimoso Briguei nos comentários Eu queria aqui Perdi perdão pra todo mundo aí Errei Fui moleque Fui Neymar Mas é isso, né? Vida que segue Um abraço E até o próximo vídeo